Olá, meus amores, como vocês estão? Eu espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é a Fabi Santos novamente com vocês e vim ensinar aí uma forma que fique mais divertido e mais gostoso de fazer o roponopono. E o que é melhor? Façam! Façam dessa forma agora que eu vou ensinar porque eu tenho certeza que muitas coisas boas e mais rápidas você vai conseguir. Lembrando, é claro, deixe o teu like, não esquece, já chega dando like, curte, comente, compartilhe, deixe nem que seja um coraçãozinho pra mim que a família Fabi Santos agradece. Se você também quiser fazer parte mais ainda dessa grande família e se tornar membro, tá aqui ó, o link na descrição deste vídeo. Eu vou deixar aqui em algum lugar também outros vídeos sobre roponopono, pra você entender muito bem o que é, como fazer, pra que serve. É maravilhoso essa técnica. Eu mesmo já faço roponopono há mais de 10 anos. E pra mim, sempre ajuda, sempre funciona. Ele vai limpando, tirando aquele peso, tirando aquela mágoa, aquele ódio. Às vezes nós passamos por problemas que nem sabemos o porquê que estamos passando. E o roponopono, ele vem nos ajudar a limpar essas memórias, esses bloqueios. Hoje, eu vou ensinar pra vocês uma forma que eu aprendi com uma moça aqui no YouTube. Infelizmente, foi tão rápido que eu não consegui pegar o nome dela. Mas eu deixei like no vídeo dela, curti bastante. E ela ensina de uma forma bem gostosa, que você vai se ambientar e vai começar a fazer. Mas antes, eu também, agora fui eu, que fiz aí um apanhado da oração original e coloquei algumas coisas que me veio canalizada. Sim, canalizada pra mim. Então, eu vou ensinar pra vocês agora a oração do roponopono de uma forma um pouco diferente, mas que vai fazer todo sentido e também vai te ajudar a desbloquear todos os teus caminhos. Lembrando, não tem o japa-mala ainda com as 108 contas? Escreva num papel, coloca lá de 1 a 108. Vá anotando até você conseguir aí achar ou comprar ou ganhar o seu japa-mala. Outra coisa, você pode fazer também com caroços de feijão. Não há problema. A intenção será a mesma. E você vai ter uma vida de bênçãos. Acredite. Agora eu vou passar a oração que eu canalizei de uma forma diferente pra todos vocês. Divino Criador, limpa em mim todas as memórias e sentimentos de dor, medo e ira. Limpa e elimina das minhas memórias, conscientes ou inconscientes, todo medo, toda escassez, toda pobreza, toda miséria e toda falta. Se ofendi, magoei, humilhei em pensamentos, fatos ou ações, eu peço o teu perdão. Peço que isso se limpe, purifique, libere, corte e elimine todas as memórias, bloqueios, traumas, energias e vibrações negativas da minha vida. Transmute tudo isso em luz. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Declaro agora que a partir deste momento não tenho mais dívidas pendentes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Declaro que a partir de agora eu sou a riqueza, eu sou a abundância, eu sou luz, eu sou amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Estou livre. Eu sou livre. Essa foi a forma que eu achei e canalizei para que vocês, antes de começar a fazer o roponopono ou antes de dormir, façam essa pequena oração. Vocês vão vir dar o depoimento de vocês. Faça no mínimo sete dias. Dessa forma que eu vou ensinar, fazendo essa oração, antes de começar o roponopono e antes de dormir. Durante sete dias, você vai me contar se melhorou, se não abriu caminhos, se não começou tudo a funcionar na tua vida. Se você não começou a ter entendimento do que é ser uma pessoa liberta, livre. A forma agora que eu aprendi com a outra moça, ainda vou procurar o nome dela, é o seguinte. Antes também de começar a fazer o roponopono, você pega o seu japamalo, o seu caderno, os seus grãos de feijão e você vai começar a agradecer tudo, tudo mesmo. Faça disso um hábito, que você vai ver e entender o porquê nós não conseguimos, muitas vezes, as coisas que queremos, que desejamos, porque nós somos ingratos. Sim, meus amores. Você vai ver, através dessa prática, o quanto de coisas que você tem para agradecer na tua vida. Você vai parecer até que é loucura isso que eu vou falar agora, mas não é. Gente, eu comecei essa prática semana passada, dessa forma agora. E eu vou falar para vocês. Muitas, mas muitas coisas estão acontecendo. Alguns desafios também estão surgindo e podem surgir para você. Mas acreditem, é para melhorar. De verdade, gente. Você começa. Eu agradeço por ter levantado. Eu agradeço por ter vida. Eu agradeço por ter a minha cama. Eu agradeço pelos meus travesseiros. Eu agradeço pelo meu cobertor. Eu agradeço pelo meu quarto. Eu agradeço por essa casa onde eu moro. Eu agradeço pelo meu sofá. Eu agradeço pela minha televisão. Eu agradeço pelo meu celular, que estou vendo a Fabi. Eu agradeço pela minha internet. Eu agradeço pelo meu chuveiro, que tem água quentinha. Eu agradeço pela água. Eu agradeço pela eletricidade. Eu agradeço por ter comida na minha mesa. Eu agradeço por ter a geladeira cheia de alimentos. E uma coisa muito importante que eu já vou falar agora para vocês. Ainda que neste momento que você veja esse vídeo, você esteja em alguma dificuldade, você esteja passando por alguns desafios de não ter uma mesa farta, de não ter uma geladeira cheia. Agradeça, agradeça, agradeça e agradeça já imaginando a sua mesa farta com todo tipo de comida que você sempre desejou comer. Agradeça a sua geladeira cheia, ainda que ela tenha só um pouco de água. Agradeça por ter uma geladeira, agradeça por ter seu fogão, por ter seus mantimentos. Agradeça por ter muito dinheiro. Agradeça pelos seus clientes, pelo seu negócio. Agradeça por você estudar, ter conhecimento. Agradeça por você sempre achar os vídeos certos, na hora certa. Eu estou falando para você, isso vai virar um hábito, um hábito maravilhoso, um hábito que vai te levar longe. E você vai ver o quanto de coisas que você tem para agradecer e cada vez vindo mais e mais pessoas, situações, oportunidades para você continuar agradecendo. Eu reparei que nessa semana que eu comecei essa prática, muitas, mas muitas coisas boas vêm acontecendo. E no outro dia, eu agradeço por tudo aquilo que está acontecendo. Por exemplo, hoje eu fiz, eu agradeço pelos novos clientes que estão chegando para os meus trabalhos. Hoje eu fechei três mesas radiônicas, três mesas radiônicas hoje. E isso há muito tempo não acontecia de uma vez assim, não. Um a cada dia ou dois por semana. Hoje eu fechei três. E hoje de manhã eu já agradeci por esses três. E eu tenho certeza que amanhã será quatro e cinco. Então, vão agradecendo e vão percebendo quantas coisas nós já temos no nosso dia para agradecer. Percebam que nós somos, sim, ingratos. Quando você coloca a gratidão, ainda que não esteja acontecendo naquele momento, mas você é grato, as coisas começam a acontecer como encanto. Agradeça também aquele apartamento, ou aquela casa, ou aquele terreno que você deseja muito. Já comece agradecendo, pode. Agradeça aquele tão sonhado emprego. Já agradeça. Agradeça aquele carro maravilhoso que você quer. Agradeça. Porque a gratidão vai fazer com que tudo aconteça. E, meus amores, acreditem, vai acontecer. Só depende de você, de você acreditar, de você ir agradecer, manter, perseverar a tua fé. E o mais importante, fazer o roponopono. Porque agora vem o roponopono. Que é para você limpar todas as memórias, todos os bloqueios, tudo que ainda está te impedindo de realizar tudo isso. Por isso que o agradecimento antes, você está dizendo para Deus, para o universo, para Jeová, seja qual é a sua religião. Porque o roponopono não é religião, gente. É uma técnica. É uma cura. Então, seja qual for. E para quem você quiser agradecer, faça. Primeira bolinha. Vou falar o meu nome, mas você daí fale o seu. Fabi, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Fabi, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Fabi, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. E faça as 108 repetições. Mas lembre-se, gente, não faça as repetições de qualquer jeito. Não faça as repetições. Fabi, abençoada, olhando a televisão, olhando o jornal, olhando a vida do vizinho. Não. Realmente tire meia horinha do seu dia, da sua manhã para fazer isso. Você realmente quer transformar a tua vida? Ter mudanças e mudanças grandiosas? Se entregue ao processo. Porque você só vai alcançar a vitória passando por esse processo. E eu te garanto que não é maçante, não. Você vai sentir amor, você vai sentir alegria. Talvez nos primeiros dias, até você acostumar, possa ser que você ache que está demorando, que aquilo é maçante, que é ruim, mas não pare, continue. Outra coisa muito importante. Não deu para fazer as 108 vezes? Faça durante todo o seu dia. Lembrou? Fabi, abençoada, sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Às vezes, eu faço já de manhã. Faço todos os dias de manhã, gente. Tá? Quando eu estou um pouquinho triste, ou aconteceu alguma coisa, eu faço de manhã e à noite. Para quê? Para já não grudar esse sentimento ruim. Então, eu faço de manhã e à noite. Mas aí é eu e vai de você. Mas, durante o meu dia, eu também continuo fazendo. Eu lembrei, eu falo. Fabi, abençoada, sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Por que disso, gente? Porque conforme você vai fazendo, e vai fazendo cada vez mais, com consciência, com conexão, com alegria, se abrindo para escutar e ressoar dentro de você, essas palavras, mais limpeza acontece e mais coisas boas vêm. Acreditem, não em mim. Faça você o teste. Como eu disse, eu vou deixar os outros vídeos que eu fiz aqui sobre o Ho'oponopono, para que você tenha acesso a tudo isso e consiga fazer de verdade uma mudança, uma transformação na tua vida de uma maneira leve, fácil, gostosa, porque é assim que tem que ser. E o segredinho que eu ensinei um pouquinho antes é lembrando, lembrando que você tem muitas, mas muitas coisas para agradecer durante o seu dia. As que já estão na sua vida e ainda as que estão por vir. Porque eu creio que virá muitas bênçãos em tua vida. Você crê também? Então vem comigo. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu amo você. Me segue aqui, não é inscrito ainda? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Curte, comente, compartilhe. Vamos formar essa corrente do bem?